De Porto Alegre a Manaus Não vai ficar parado nem mesmo quem tá doente A pressão tá aumentando, a panela já tá quente Nós vamos misturar chimarrão com cachaça Vamos invadir a praia, o rodeio e a praça De Porto Alegre a Manaus E a foca e o churi A galera vai dançar A galera vai curtir Vamos beber, vamos beber, vamos zoar, vamos zoar Vamos abraçar, vamos abraçar, vamos beijar, vamos beijar A vizinha e os amigos, chame a cidade inteira Tem lugar pra todo mundo nessa grande brincadeira O trem da folia já chegou na estação Carregado de energia, de amor e de paixão De Porto Alegre a Manaus Do Rio e a Poca e ao Churim A galera vai dançar A galera vai curtir Vamos beber, vamos beber, vamos zoar, vamos zoar Vamos abraçar, vamos abraçar, vamos beijar, vamos beijar Hoje a felicidade é a nossa companheira Misturando o sertanejo com a batida da vaneira Brilha, brilha som é alegria, agitando os corações E o som que contagia é Rio Negro e Solimões De Porto Alegre a Manaus Do Rio e a Poca e ao Churim Do Rio e a Poca e ao Churim A galera vai dançar A galera vai dançar A galera vai curtir A galera vai curtir Vamos beber, vamos beber, vamos zoar, vamos zoar Vamos abraçar, vamos abraçar, vamos beijar, vamos beijar Valeu Brilha Som, valeu Rio Negro e Solimões